Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje rapaziada, um vídeo assim, hoje o vídeo rapaziada não vai ser de construção, não vai ser vídeo de trollagem, mas hoje eu vou fazer uma surpresa para um convidado aqui da série, é uma pessoa que é muito meu amigo, é muito meu amigo mesmo, desde crianças assim, e eu já falei para vocês assim, eu não falei ainda né, mas vou dar o presente, então rapaziada, bora lá, Thiago estava ali cavando, fazendo um buraco que ele ia fazer a casa do pet dele, fazendo isso rapaziada, todo mundo agora da série tem um pet, Thiago tem um pet, eu tenho um pet também, eu vou mostrar o meu pet agora, o nome do meu pet é, não posso falar rapaziada, vocês vão ver agora, é um bicho que eu gosto muito, um animal que eu gosto muito, eu amo, esses animais tartarugas, eu gosto muito de animais, o nome desse, né, dela, né, é fêmea, é desse no nome da tartaruga, que eu botei aí no Minecraft, ficando aqui na vida real, ela morreu, né, como eu disse para vocês um dia, eu não sei se eu disse, mas ela está aí, e rapaziada, amanhã, eu estou pensando em gravar vídeo diferente de outros jogos, rapaziada, eu vou criar o meu canal 2, o meu canal 2, vai ser assim, o meu outro canal 2, vai ser o canal de jogos, jogos assim, não de séries, a série vai ficar sempre nesse meu canal principal, mas no outro canal 2, vai ficar mais vídeos de jogos, essas coisas, jogando beleza, aí você vê lá, beleza, vídeo, mas não vai ser agora, rapaziada, é, não vai ser agora, e rapaziada, eu vou te contar um negócio aqui para vocês, é, minhas aulas, vão voltar para o oficial, e não vai dar para eu gravar vídeo todo dia, beleza, então, é tristíssimo, mas, eu vou ter que fazer os horários, eu acho, o único vídeo que vai sair, só vai ser no domingo, porque, no sábado, eu vou ter que fazer, corrigir minhas aulas, né, que vai ter muita atividade, então, eu vou postar um vídeo, nas duas horas, normalmente, e um vídeo, para vocês não ficarem, só um vídeo, só, por dia, assim, aí eu vou gravar um vídeo, de, um vídeo, no domingo, às 18 horas, que são nas 18 horas, e, beleza, o Tiago estava vendo ali, mas, rapaziada, o meu amigo, que eu quero presentear, é ele, o nosso amigo de coração, que ajuda, também, a gente, nossos vídeos, que, ele me ajudou tanto, Tiago, Tiago Esdras, Tiago Esdras, eu não sei qual é o meu nome completo dele, mas, o nome dele é Tiago Esdras, e, e, o meu nome, mesmo, é Kevin Leão, beleza, e eu vou presentear, fazer um presente para ele, rapaziada, eu estou dando um presente para ele, porque, mano, o Tiago me deu tudo presente na série, mas, vocês não viram, o Tiago me deu, uma picareta de diamante, e, falando disso, eu não disse para vocês, a gente já encontrou diamante, já, e, rapaziada, ferro aqui, a gente já está com ferro, olha lá, rapaziada, minha picareta de diamante, vocês estão vendo ali, e, rapaziada, a gente já foi no Nether, já conseguiu o Blaze, eu acho que é Blade, que se fala, e, rapaziada, a gente vai conseguir, mas, se a gente conseguir, a gente vai conseguir, né, tentar ir para o Nether, o Nether não, a gente já conseguiu, mas, a gente quer tentar, é, zerar o Minecraft, a série, né, zerar o Minecraft, todo mundo sabe, mas, eu quero fazer o máximo possível, o máximo possível, rapaziada, e tentar zerar o Minecraft, e pegar a Elytra, porque, rapaziada, se a gente zerar o Minecraft, a gente vai ficar livre, né, e a série só vai acabar no episódio 55, o Tiago diz, né, mas, eu, eu mesmo, vou acabar a série no episódio 100, porque, rapaziada, é, eu acho que a tela, eu vou comprar um celular novo, o meu celular está todo quebrado, a tela dele está quebrado, assim, mas, eu resolvo sozinho, viu, rapaziada, é normal, então, se inscreve no canal aí, rapaziada, deixa o like, e, o Tiago está olhando ali, olha a reação dele, olha a reação dele, ele ficou sem acreditar, velho, ele ficou sem acreditar, Rapaziada, não dá pra escutar, porque eu tô, eu tô em calo, o Tiago, e o aplicativo que eu uso é o Google Match, não é o, é o Discord, entendeu, assim, então, eu uso o Google Match, e o Tiago ficou surpreso, ele tá surpreso, e, rapaziada, se vocês quiserem, hoje vai ter live de Minecraft amigos, das duas horas, hoje, rapaziada, que vai ter live de Minecraft amigos, então, deixa o like aí, rapaziada, que essa live vai ser top, top, então, rapaziada, vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, logo deixe seu joinha, valeu, falou, fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau!